Ele merecia, na moral, mas o Tite levou a desgraça do Daniel Alves, que isso cara, se fosse concurso de beleza daria pra levar o Rodney, que o homem é Rodelindo, agora pra ser lateral da seleção, eu fico com meu Dani, o assunto aqui no salão hoje, fui a cliente indignada porque o Tite não convocou o Arrascaeta, ah, diz pra mim que tu deu uma queimada no cabelo dela, deixou a chapinha um pouquinho mais forte, porque, minha filha, tu fala muito, ele nem brasileiro é, se bem que o Valbuena é brasileiro, não, mas tá no Corinthians, tá, então tá convocado, Gabigol fez 90 minutos de Flamengo e Havaí, tá no show da Ludmilla e vai pegar o trio elétrico da festa do tri amanhã, e o Tite dispensou um preparo físico desse, cara, a Ivete Sangalo faz 24 horas de bloco lá no Carnaval e nem por isso ela vai ser minha lateral, apesar de tá em forma, Ivete, tu não quer ir no lugar do Dani, não? Como assim o Tite convocou o Casimiro? Aquele gordão não vai fazer live? Meu amigo, eu gosto de volante que traz equilíbrio, streama e marca, streama e marca, cara, ele faz as duas, a minha avó revoltada porque o Tite não levou o Cristiano Ronaldo, ô vovó, nem o Tenrague tá relacionando ele, tu acha que eu vou levar ele pra onde? Pra jantar? Só se for, né? Sei que eu tinha sido convocado pra Copa pelo Tite e ganhei do Mbappé na corrida no jogo contra a França, clima de Copa tá fogo e acordou e tá correndo os boletos, na verdade, né? Tô sabendo de ti, cara!